O Adam é um miúdo normal, mas quando descobre o segredo do desaparecimento do seu pai, vai embarcar na aventura de uma vida. Seguro! Quem és tu? Não sei bem como dizer-te, mas sou o teu pai. O meu pai é o Bigfoot? Sim. A minha vida ainda pode piorar? Não. Eu vou ser como tu? Já deves ter alguns sintomas. Tipo cabelo que cresce imenso numa noite? E pés que rebendam com os sapatos? Há mais uma coisa, podes falar com animais. Tudo bem, malta? Prazer em conhecer-te, miúdo. E do produtor executivo de Alvin e os Esquilos. Eu fugi porque queriam caçar-me. Eles não vão parar até terem o que querem. Não! O pai precisa de ajuda. Nós só temos hipótese de trabalharmos juntos. Estão prontos? Eu nasci e pronto. Vamos a isso! O profissional vai mostrar como se faz. Ah, bobas. Sabe bem, não sabe? É a melhor sensação. Bigfoot Junior. 7 de setembro, no cinema.